Hoje é sexta-feira, fim de semana vem aí. Ele deve estar com bagagem cheia, só que hoje está no estilo... Chega mais, né, Lopes? Está muito comportadinho para uma sexta-feira. Ô, João, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, João, como dizem, né? Chegou sexta-feira, sexta-feira, sua linda. Sua linda, então fique aí à vontade. Então vamos lá. Olha a onda de assaltos que vem acontecendo em Criciúma nas últimas horas está assustando a população e alertando autoridades. Quarta-feira, dois grandes roubos. Uma família na Mineira Nova foi rendida por criminosos que levaram uma caminhonete avaliada em mais de 200 mil reais. Em outro assalto, ladrões invadiram uma mansão no bairro Comerciário e furtaram mais de 500 mil reais em joias e dinheiro. Mas o mais bizarro foi o roubo das quatro rodas de um carro na área central de Criciúma. E as festas continuam rolando no nosso litoral sul. Nesta semana, a empresária locomotiva social Insarense, Andréa Falvasori, abriu sua residência à beira do canal do torneiro, um dos visuais mais lindos da região da divisa entre o Rincão e Jaguaruna, para reunir seu time de lulus em torno de uma celebração à vida, amizade e o sol. Inicia nesta sexta-feira e rola até domingo no Balneário Gaivota a primeira Sommerfest Gaivota, bem no estilo Oktoberfest, com muita música ao vivo, chope e dança. Será a festa de verão alemã, aberta ao público que só vai pagar o chope e o chucrutes, é claro. Com a abertura a partir das 7 horas desta sexta-feira, Criciúma será sede do primeiro torneio internacional de xadrez. O evento rola até o próximo final de semana na sede da SIC, com a presença de enxadristas de cinco países da América do Sul. O empresário Emer Colombo fechou na noite de ontem o requintado Beach Club Dono, reduto da fina flor do verão na região dos Lagos do Rincão, para celebrar seus 50 anos, reunindo toda a raça de sua geração no encontro histórico. Emer é uma das figuras mais queridas e o PIB presente na sua festa não foi fraco, não. E para encerrar, litoral sul recheado de festas VIPs e repúblicas neste final de semana. No Rincão, o famoso Filezão, festa que reúne as mulheres mais lindas no verão. E no Balneário, a Rui do Silva, tem show nacional neste sábado aberto, mais uma vez, ao público na Praça Principal. E as atrações são eles. Mas eu sei que o mundo gira E as coisas vêm E também podem voltar Que o fogo esquenta Nós também podem queimar Mas sai de volta pra ela De volta Com ela Sai de volta pra ela Pra ela Pra ela O reggae raiz e romântico Do velho Chimarrut Está de volta A agenda pra tanto show Tem muitas atrações É bom demais isso, né? Nosso litoral aí realmente está recheadíssimo Tentamos segunda-feira Tenham todos um bom final de semana Tchau Até mais